Acho que eu não sei, não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora de se eu terminar E virar só uma canção na minha guitarra Eu te amo, você Já não dá pra esconder essa paixão Eu queria te ver Sentindo esse lance Tirando os pés do chão Típico romance Mas tudo é tão difícil Que era mais fácil Tentamos esquecer E virar mais uma ilusão Nessa madrugada Eu te amo, você Já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero viver Te roubando o prazer Da solidão Eu te amo, eu te amo, você Não precisa dizer o mesmo não Mas não quero viver Te roubando o prazer Da solidão Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora de se eu terminar E virar mais uma ilusão E virar mais uma ilusão Nessa madrugada Eu te amo, você Eu te amo, você Já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero viver Te roubando o prazer Da solidão Eu te amo, eu te amo, você Não precisa dizer o mesmo não Mas não quero viver Te roubando o prazer Da solidão E virar mais uma ilusão